Boa noite. Boa noite. Protestos contra a terceirização deixam trabalhadores a pé. Sem metrô e com circulação restrita dos ônibus, quem dependia do transporte coletivo precisou de paciência para sair e voltar para casa. Na capital, um protesto em frente ao Palácio Piratini marcou o dia de manifestações. A abertura de mercado para a carne suína gaúcha é comemorada pelo governador José Ivo Sartori no retorno de sua primeira viagem internacional. Estado retoma na serra a fiscalização de 50 quilômetros da RS 453, que estava sob responsabilidade da União. Representante da Fundação das Nações Unidas para a Agricultura, vem à capital. Você vai ver agora as principais notícias da capital e do interior do Estado. Um dia nacional de paralisação, trabalhadores protestaram hoje contra a situação política e financeira do país. Eles protestaram contra o projeto que prevê a terceirização em atividades fim das empresas. No final da tarde, o movimento foi intenso em Porto Alegre e região metropolitana. Todas as linhas de ônibus já estavam em funcionamento, mas a Transurbe manteve a paralisação. Quem não aderiu à paralisação geral foi hostilizado por manifestantes na saída da garagem da Carris. Um efetivo da Brigada Militar precisou escoltar os ônibus. Foi feito um diálogo com os sindicatos, inclusive contamos com a presença de alguns deputados que colaboraram aí na negociação. Todo mundo vai voltar para sua casa com saúde, com paz, ninguém machucado. Um dia nacional de paralisação. Existem ataques fulminantes aos direitos de toda uma categoria. E o pessoal não se dá conta, não está se dando conta que tem que lutar. Só a luta vai mudar a situação, porque a nossa representação, tanto no executivo quanto no legislativo, não responde às demandas sociais. A garagem só foi liberada por volta das 8h30 da manhã. Enquanto isso, usuários lotavam as paradas. Vai chegar bem atrasada no serviço. O chefe compreende a situação? A princípio vai compreender, foi o que ele me passou que vai relevar. Um dia complicado também na Transurbi, onde a circulação de trens foi suspensa. O sindicato da categoria garantiu que não colocará trens em horários de pico, como determina a justiça. A multa fixada é de 30 mil reais por dia. A falta de transporte coletivo deixou o trânsito carregado e causou congestionamentos na cidade. Já na saúde, a paralisação não prejudicou o atendimento em postos de hospitais. Mas um protesto em frente ao clínicas marcou a data. A paralisação está muito boa. Todos os sindicatos cutistas e as demais centrais estão aderindo bem ao movimento. E tem várias frentes, estão todos os dirigentes da CUT. Está muito boa, até o momento, a paralisação. Na educação, a adesão de professores deixou muitos estudantes sem aula. Nós acabamos de ver aí como foi a movimentação, os protestos durante a manhã. Agora sim, vamos ver como estava a situação do trânsito no final do dia. O dia de paralisações atrapalhou a rotina de quem utiliza ônibus e metrô para se locomover. Fernanda foi surpreendida ao sair do plantão. Não tinha nada de ônibus, tive que pegar uma lotação até o centro. Esperei uma hora e meia, o ônibus da Sogil, peguei o executivo. Foi bem complicado. Os trens que ligam a capital às cidades da região metropolitana não funcionaram durante todo o dia. A paralisação total vai contra uma decisão da justiça que obriga os trens a circularem durante os horários de maior movimento. Atrapalhou demais, até por transtorno do trânsito, né? Que os trens já não complica tanto no meio do trânsito que nem os ônibus, né? Se é feito algo assim, bom, quem pena é o trabalhador nesse tipo de situação. Em nota, o Ministério Público do Trabalho lamentou que o sindicato não tenha acatado a determinação e afirmou que já foi estabelecida uma multa de 30 mil reais pelo descumprimento da decisão. Os ônibus voltaram a circular ainda pela manhã. Agora à noite, o movimento nas paradas é normal. Mobilização também em Caxias do Sul, na Serra. Rodovias foram bloqueadas, entre elas a BR-116. Alguns passageiros do transporte coletivo acompanharam o protesto de dentro do ônibus. Mas a maioria acompanhou a mobilização do lado de fora, no frio e na garoa. Em Caxias, três rodovias foram bloqueadas. Além desse local, pontos como RS-122 e Rota do Sol também receberam mobilizações de trabalhadores. de várias categorias. Rodoviários, saúde, metalúrgicos, construção civil. Todos unidos contra o projeto que tenta regulamentar as terceirizações. Depois das mobilizações nas rodovias, que duraram pouco mais de duas horas, alguns trabalhadores deram continuidade ao protesto, caminhando pelas principais ruas da cidade. E o auge do protesto no Estado foi durante a tarde, quando ocorreu uma grande mobilização das centrais sindicais. Trabalhadores de diversas centrais sindicais encerraram as manifestações com uma caminhada pelas ruas do centro da capital, até o Palácio Piratini, onde foi realizado um ato no começo da tarde. Eles protestavam contra as medidas provisórias que dificultam o acesso a benefícios trabalhistas, contra o ajuste fiscal do governo federal e o projeto das terceirizações. Nós estamos peleando duramente contra o maior ataque que a classe trabalhadora está tendo nos seus direitos, desde que foi criada a CLT, que é o PL 4330, que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado. Esse PL, ele estende as terceirizações para qualquer atividade nas empresas públicas e privadas. Hoje é um dia importante de unidade do conjunto da classe trabalhadora, num período, enfim, de dificuldades, com o governo atuando com um ajuste fiscal muito forte. Além de temas nacionais, algumas categorias também reivindicaram causas específicas. O CEPERS, Sindicato dos Professores Estaduais, pedia por reajuste salarial. Quando o governo aponta não ter reajuste nem em 2015, nem em 2016, o nosso medo é que a gente possa chegar em 2017 recebendo, na média, 30% do nosso piso salarial profissional. Movimentos sociais, estudantis e dos trabalhadores rurais sem terra também participaram do ato. E professores municipais de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, decidiram agora à tarde encerrar a greve, que já durava 31 dias. A decisão foi tomada em assembleia da categoria. As aulas serão retomadas a partir de segunda-feira. Os professores aceitaram o parcelamento do reajuste anual de 5,75% a ser pago imediatamente. E os outros 2,66% de correção da inflação, com pagamento em novembro. Apesar da decisão, os professores vão permanecer em estado de greve até que a Prefeitura cumpra com a promessa de transferir ou exonerar o secretário de Educação, Alberto Carabajal. A categoria também exige a nomeação de 93 professores aprovados em concurso público. O Procon suspendeu a venda de linhas de telefone fixo e celular da operadora Oi, no Rio Grande do Sul. A restrição vale por 30 dias. A decisão foi tomada com base nas mais de 2.700 reclamações de mau atendimento feitas pelos clientes da empresa. A maior parte das queixas ocorreu em Viamão e Alvorada. Caso descumpra a decisão, a operadora, que é reincidente, terá de pagar uma multa de R$ 3.071,00 por linha telefônica vendida. Exportações de carne suína devem ganhar força no Rio Grande do Sul. É que o Estado conquistou um certificado de qualidade da carne durante viagem do governador José Ivo Sartori à Europa. A comitiva, composta por secretários e também pelo prefeito de Porto Alegre, José Ivo Sartori, voltou da Alemanha e da França com boas notícias. No desembarque, o governador avaliou a missão gaúcha no exterior como positiva. Ele assinou protocolos com uma empresa alemã para a implantação do chamado Vale Médico, um polo de tecnologia em saúde na região metropolitana, e com a francesa Airbus, que deve instalar um centro de desenvolvimento na área de segurança pública em Porto Alegre. Estivemos visitando o seu centro de desenvolvimento tecnológico e a caminhada é na direção de que nós possamos estabelecer no Rio Grande do Sul um centro de desenvolvimento tecnológico. Mas o principal destaque da viagem foi a conquista do certificado de zona livre de peste suína clássica, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Só Rio Grande do Sul e Santa Catarina detêm o título, que segundo o governador José Ivo Sartori, deve impulsionar as exportações de carne suína. O Rio Grande do Sul exporta 30% da produção de carne suína, o que representa cerca de 13 bilhões de reais para o Estado. O setor emprega mais de 170 mil pessoas. Sartori evitou comentar a decisão judicial que impede o parcelamento dos salários dos servidores públicos. A minha maior preocupação hoje é com a situação do Rogan Sul em alguns municípios que têm problema de chuva, desabrigo de famílias, e espero que isso não gere prejuízo para ninguém. Sobre o restante das questões, eu devo dizer que eu preciso avaliar melhor, junto com a minha equipe de governo, e vou me manifestar oportunamente sobre tudo. Como a gente acabou de ver agora há pouco, na reportagem, além dos secretários, fez parte da comitiva o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Um trecho de 53 quilômetros da Rota do Sol deixa de ser responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal a partir de hoje. Depois de dois anos e meio, o Estado volta a fazer a fiscalização da RS-453, na Serra, os detalhes na reportagem da TV Caxias. A fiscalização da Rota do Sol entre Caxias e Lagiado Grande passa a ser feita agora pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Conforme o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da PRF, para a população, as mudanças são poucas. Vai mudar apenas a instituição responsável pelo atendimento de acidentes, pelo policiamento, pela fiscalização no local. Ao invés de eles acionarem a Polícia Rodoviária Federal através do telefone 191, vai acionar a Polícia Rodoviária Estadual. O posto mais próximo deles é de Farroupilha, através do telefone 198. Esta mudança foi feita através de um remanejamento de rodovias envolvendo o DENIT, o DAER, a PRF e também o Comando Rodoviário da Brigada Militar. Outras mudanças já vinham sendo feitas aqui no Estado. Há cerca de um mês atrás, a RS-470, que passa ali por Bento Gonçalves, passou a ser de responsabilidade da PRF. A Polícia Rodoviária Federal está seguindo uma diretriz que é estabelecida no PNV, que é o Plano Nacional Aviário, que é um documento emitido pelo DENIT, onde anualmente ou frequentemente quando tem mudança de responsabilidade na manutenção e fiscalização de rodovias, esse documento é alterado. No PNV atual, consta que esse trecho da então BR-453 vai voltar para a responsabilidade do DAER. E Uri ainda ressalta que pela distância, o atendimento da PRE pode ser um pouco mais demorado. A mudança passa a valer a partir desta sexta-feira. Então, em caso de acidente na Rota do Sol entre Caxias e Lajeado Grande, a comunidade deve ligar agora para o número 198. E o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos tomou posse na tarde de hoje como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ele substituiu também o desembargador Marco Aurélio Reins. Natural de Porto Alegre, o novo presidente do TRE Gaúcho ocupava desde maio de 2014 os cargos de vice-presidente, corregedor e ouvidor do TRE. Na mesma cerimônia, a desembargadora Lise Helena Esquifino Robles Ribeiro foi empossada no cargo de vice-presidente e também corregedora da Justiça Eleitoral do Estado. Aumentar a produção de alimentos para diminuir os efeitos da fome no mundo, mas de uma forma sustentável. Esse continua sendo um dos principais desafios do nosso tempo. Um evento hoje em Porto Alegre debateu o abastecimento mundial de alimentos e a segurança alimentar como um compromisso das nações. De acordo com estudos da FAO, Agência da ONU para Alimentação e Agricultura, devido ao aumento da população, até o ano de 2050, será necessário aumentar a produção de alimentos em 70%. Entre os desafios para produzir mais está a preservação do meio ambiente. Nós temos a água a manter, nós temos os solos a manter, hoje nós estamos no ano internacional dos solos, que é importantíssimo, e o desperdício. Tudo isso é forma de você conseguir combater o fome e ter mais alimentos. Uma em cada nove pessoas sofre com a fome no mundo, segundo a ONU. Conforme o Ministério da Agricultura, a meta do governo brasileiro é ampliar em 40% a produção na próxima década. O Brasil é o país que tem maior responsabilidade na questão da produção mundial. O Brasil é um país que tem condições de solo, de clima, de água, para suportar e de fronteira agrícola, porque ninguém mais tem terra, ninguém mais tem uma janela de plantio tão grande como nós, que temos aí plantio praticamente o ano todo. O relatório da ONU sobre insegurança alimentar no mundo, divulgado na quarta-feira, mostra que o Brasil saiu da condição de país com fome, alcançando a primeira das metas do milênio, que são objetivos a serem cumpridos por 191 nações. Para a FAO, as políticas públicas foram decisivas para este resultado. Nos últimos anos, vem fazendo políticas públicas importantes em relação à segurança alimentar. Programa Fome Zero, Bolsa Família, renda às pessoas para que elas se alimentem, banco de alimentos, um Conselho Nacional de Segurança Alimentar, tudo isso contribuiu para uma política segura, social, de combate à fome. Os food trucks, aqueles caminhões que preparam e vendem comidas, estão cada vez mais presentes nos grandes centros urbanos. E a partir desse crescimento, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre iniciou a discussão de um projeto de lei que pretende regulamentar a atuação deste serviço aqui na capital. Atualmente, não existe uma lei específica para os food trucks. A proposta das autoridades municipais e representantes de entidades ligadas ao comércio e alimentação é alterar a Lei 10.605, para que ela regule não apenas as atividades dos vendedores ambulantes, mas também a gastronomia nos pequenos caminhões. E essa iniciativa de nos integrar foi algo muito positivo por parte da Prefeitura, porque eles compreendem o poder público de formas que a gente não compreende, do ponto de vista de meio ambiente, saúde, comércio, assim como nós compreendemos a operação no dia a dia de uma forma que eles não compreendem. Porto Alegre é sede de grandes festivais de comida de rua que reúnem food trucks. A alteração da lei pode colaborar para a melhoria dos serviços. Então houve necessidade da gente fazer uma legislação. Como ele é um tipo de vendedor ambulante, é uma qualidade diferenciada, a gente vai fazer um ajuste na lei que existe dos ambulantes, trazendo então a lei de um tipo especial de ambulante que é o food truck. Atualmente, apenas dois food trucks têm liberação para trabalhar diariamente em Porto Alegre. Os demais podem participar somente de festivais e eventos particulares. É bem difícil. A gente está a cada dia uma luta nova para a gente conseguir sair para a rua, colocar... Todo mundo tem contas fixas para pagar, todo mundo tem empresa estabelecida para poder estar na rua e fazer um trabalho sério com alimentos de qualidade. E a gente não ter essa lei dificulta bastante. Os principais pontos do projeto se referem à questão da segurança alimentar, com regras da vigilância sanitária, a distância entre os food trucks e outros estabelecimentos que também vendem alimentação, e a exigência do pré-preparo desses alimentos para que eles sejam apenas finalizados nos food trucks. Mas, na prática, qual será a principal diferença entre os food trucks e os vendedores ambulantes? Tem locais que consideram um trailer um food truck, por exemplo. Nessa lei proposta, um trailer não será considerado um food truck. Um food truck será um veículo automotor onde, internamente, uma estrutura semelhante à de uma cozinha, é produzido o alimento final para o cliente. Então, tem que ser um veículo automotor que possa ter essa independência em se deslocar. O food truck não pode vender coisas pequenas como os ambulantes. Por exemplo, cachorro-quente, pipoca, doce, essas coisinhas não podem ser vendidas, porque aí a concorrência seria brutal. Eles podem fazer uma gastronomia gourmet. Seu Osório se enquadra na categoria de vendedores ambulantes e vê a adaptação da lei para os food trucks como um ponto positivo para o comércio local. Hoje a gente vive uma realidade onde a comida de rua se faz presente. É uma necessidade, o mercado está aí, aceita muito bem, desde que haja produto, qualidade total. Só o melhor é o suficiente. Então, vivendo essa realidade, com certeza, todos que se adequarem a esse porvir terão sucesso. E morreu na noite desta quinta-feira, em Porto Alegre, de parada cardiorrespiratória, o escritor e roteirista Sérgio Nappi. O corpo foi velado hoje na Casa de Cultura Mário Quintana e vai ser cremado em via mão, em cerimônia fechada para a família. Vai ser no crematório e cemitério Parque Santiller. O último adeus no velório de Sérgio Nappi teve homenagem de músicos, escritores e amigos que cantaram canções como o clássico Desgarrados, de autoria do compositor. Música Música Sérgio Nappi tinha 75 anos e estava internado a 12 anos de edição. Gaúcho, de Jiruá, Nappi era engenheiro e professor universitário, mas o lado artístico foi predominante. Nos anos 80, como letrista, venceu vários festivais de música regionalista e teve músicas gravadas por Elis Regina e Clara Nunes. A partir do final da década de 80 até 2003, Nappi assumiu por três vezes a diretoria da Casa de Cultura Mário Quintana e se dedicou à literatura. Seu último livro publicado era de poesia infanto-juvenil. No Cafundó das Estrelas foi lançado em 2013. Sérgio Nappi deixa mulher e dois filhos. E também morreu na manhã de hoje o músico tradicionalista Arthur Bonilla. Ele foi vítima de um acidente na BR-158 no noroeste do estado. Bonilla voltava de Palmeira das Missões onde participava do festival Carijo da Canção Gaúcha. O violinista ficou conhecido por tocar ao lado do gaiteiro Borguetinho e do sanfoneiro Dominguinhos que ele tinha 34 anos. E o Carijo da Canção um dos mais importantes festivais nativistas do estado segue até domingo. O evento completa 30 anos e reúne músicos e compositores de várias gerações. A reportagem é da UPF-TV de Passo Fundo. Começou o Carijo da Canção Gaúcha não foi interrompido uma única vez e nessa quinta-feira foi o momento de lembrar as 29 músicas vencedoras. O balanço dos andais são carretas balançando junto às nuvens. João Quintana é um velho conhecido de palmeira das missões já interpretou várias canções premiadas. O Carijo em síntese é esta seiva essa renovação esse ciclo que ano a ano três décadas se passaram e estamos todos nós aqui jovens querendo continuar. A cada edição do Carijo novos artistas foram revelados. Leonardo encontrou aqui a chance para mostrar o seu talento. Como não não tê-lo como um carinho especial o Carijo e até pela maneira como o Carijo é. Ele tem a sua peculiaridade. Neste ano os cinco dias do Carijo são especiais celebram os 30 anos do festival. Seu Hermes foi um dos idealizadores dessa festa. Houve muito trabalho então todos aqueles que nos deram sequência do nosso trabalho o nosso emorredor o reconhecimento. E se a ideia era promover a cultura gaúcha deu certo. Por este palco já passaram cerca de 5 mil compositores intérpretes e instrumentistas. Sem dúvidas quem está de parabéns é a comunidade de Palmeiras das Missões que adotou esse carijo pelos 30 anos. Angelino Rogério foi o vencedor da primeira edição do festival com a música Avô Gaiteiro composta em homenagem ao pai. Eu, um jovem compositor recém iniciando tive dupla emoção. Primeiro porque ele ganhou o festival e outro por ter homenageado o maior gaiteiro aqui da região um dos primeiros gaiteiros de campanha que foi o Alvorino Carvalho meu pai. O carijo da canção gaúcha movimenta Palmeiras das Missões a região e também outros estados brasileiros. Nesses 5 dias de carijo são esperadas mais de 100 mil pessoas uma celebração às memórias do sul. Para uma comunidade de aproximadamente 35 mil habitantes isso é muito importante além da questão cultural nós temos essa questão aí econômica para o município. Nós voltamos segunda-feira às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até segunda. e até segunda. e até segunda.